Delícia, delícia, delícia! Palhaço Tutu está aqui no restaurante Tronco do Gaúcho Hoje no Prato Vai Brasil Nós estamos aqui ao vivo Na TV Tutu, tá fazendo o maior sucesso Pra quem não sabe o que é esse Prato Vai Brasil São as coxinhas deliciosas Tem a coxinha do Neymar, tem a coxinha do Tite Tem a do Marcelo, são as delícias Tá fazendo o maior sucesso Inclusive, o Palhaço Tutu Daqui a pouquinho, eu e a minha Tutu Móvel, nós vamos saborear Esse prato maravilhoso Chamado Vai Brasil E vocês me aguardem, olha Daqui a pouquinho tem mais novidades pra vocês, hein Eu volto aí no estúdio com vocês, hein Um beijo, tchau!